Oi, tudo bem? Hoje a gente vai comentar sobre um negócio que está todo mundo falando se bem que a hora que o vídeo sair já vai ter diminuído o frenesí das pessoas e eu até prefiro pra gente poder refletir com um pouco mais de qualidade com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tempo nós vamos falar da ativista, adolescente, revolucionária e super jovem Greta Thunberg e é nessa toada que a gente vai hoje Antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar o seu joinha ou o seu desjoinha deixa o seu comentário dizendo se você gostou ou se não gostou copia o link, manda nas suas redes sociais pros seus amigos, no facebook, no whatsapp vai, demora muito pouquinho, esse vídeo é de graça você vai aprender com ele, a gente vai aprender com ele, nós vamos interagir juntos isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e clica no sininho pra receber as notificações uma outra coisa é, se você ainda não sabe, nós lançamos recentemente o nosso novo livro A Revolução de Si, desperte já com técnicas e ensinamentos e meios hábeis filosóficos, práticos e conscientes de realizar meditação e Revolução de Si você pode adquiri-lo pelo link aqui da Amazon ou com a nossa equipe, tá bom? Bem, Greta Thunberg, a jovem ativista que desde o ano passado vem abalando o mundo com as suas ideias sobre proteção do planeta, proteção dos meios ambientes e da natureza enfim, falando sobre mudança climática jovem suíça que desde muito novinha resolveu fazer a diferença antes de falar das ideias da Greta eu quero falar sobre os problemas que envolvem as reações das pessoas de direita e de esquerda em relação a ela, tá? então nós vamos discutir o poder dos símbolos agora em primeiro lugar todo mundo que tá falando ah, ela deve ser financiada por algum bilionário com más intenções e ela tá sendo direcionada ela é um fantoche você tem como saber disso? não nem eu? então o máximo que você pode fazer é ouvir as ideias dela ah, mas ela é autista e daí juro por Deus que se você vier com esse tipo de argumento pra cá a gente para de conversar agora porque se pra você uma condição mental, psicológica uma condição de nascimento é determinante pra você legitimar ou deslegitimar uma pessoa se o fato dela ser humana não faz com que ela tenha voz pra você nossa discussão acabou aqui já então pode ir pra outro vídeo mesmo você tá aqui? então vamos ouvir ah, mas ela não tá fazendo nada só está falando e você? então calma vamos discutir o poder dos símbolos primeiro ideias são poderosas nos movimentam e moldam o nosso tempo o nome desse trem é zeitgeist primeiro cara que falou disso foi esse tiozinho aqui, ó Hegel ele falava que o zeitgeist o espírito do tempo o tempo é o construto de ideias, cultura, ética de um tempo de um povo e tudo mais e isso muda o mundo isso dá as cores e as lentes com as quais a gente vai entender a realidade o zeitgeist do nosso tempo até o momento é um paradigma de consumo desenfreado, lucro sem precedentes e infinito e há um erro fundamental aí, né? de direita e de esquerda tá todo mundo falando de progresso sem entender o que progresso realmente significa porque progresso é todo progresso e acabamos todos sem recursos e acabamos todos desterrados e acabamos todos sem planeta então aqui você já entendeu que eu acredito sim que o ser humano interfere sim nas mudanças climáticas quer discutir isso? me mostre papers publicados em grandes universidades a respeito vier com vídeo de youtube não vale é, mas você tá fazendo vídeo de youtube eu tô propondo uma reflexão filosófica e se você quer ir mais fundo no assunto leia não se pauta pelo amor de Deus não se pauta em vídeo de whatsapp não se pauta em vídeo de facebook e não se pauta em meme pelo amor de Deus, cara você não pode se informar por uma foto tá? beleza o poder dos símbolos nos move nós somos movidos pelas ideias que nos montam e por isso que aquela obra do Neil Gaiman que eu já falei aqui o Senna é tão bonito porque o sonhar aquilo que tá lá cozinhando no nosso inconsciente cria a nossa realidade lembra da frase? onde quer que a tensão e a intenção repousem cria-se ali a sua realidade então aquilo como você acredita faz você ver determinadas coisas isso no jainismo chama-se anekantavada é todo ponto de vista é a vista do ponto como diria o Leonardo Boff então anekantavada a melhor forma de explicar isso é assim é em uma sala foi colocado um elefante e cinco homens cegos foram colocados lá pra dizer o que é que está aí e eles foram apalpando e um disse ah, isso aqui é um grande leque enorme o outro disse ah, isso aqui é uma serpente o outro disse é um espanador o outro disse não, é um monte de terra muito quentinho todos eles estavam apalpando partes separadas do elefante um apalpava a tromba o outro apalpava a orelha o outro apalpava o lombo o outro apalpava o rabo e nenhum deles tinha a perspectiva real da coisa o que os jainas querem dizer com isso? é em um mundo de tantas multivariadas formas de enxergar as coisas a gente pode enxergar qualquer coisa em qualquer coisa você pode achar problemas e defeitos em qualquer coisa você pode achar qualidades e valores em qualquer coisa mas tudo que você olha de uma forma enviesada está limitada então, essa é a primeira coisa sobre essa história toda a outra coisa que eu quero dizer é que pobre um povo um mundo e um tempo e um zeitgeist no qual a gente esteja mais preocupado em discutir pessoas do que discutir ideias está todo mundo preocupado em discutir se a Greta é ou não financiada por um bilionário está todo mundo preocupado de dizer se ela é ou não autista se ela é ou não exaltada, se ela está brava ou não, se ela é descontrolada ou não se ela é melhor ou pior que a Malala isso não faz a menor diferença o que é que ela está dizendo isso é o que importa quais são as ideias dela como é que você argumenta isso, como é que você reflete isso sem ficar irado, sem ter ataque histérico respira fundo você está hiperventilado chupa o ar agora colaspe o ar essa é a pior forma de dizer isso tem gente que ouve eu falar isso e fica a pé da vida mas é verdade cara, respira fundo ouve o que ela está dizendo tira da equação o fato dela ter 16 anos e só exacerba os nervos tira a condição mental dela que também meu, se por no lugar dela ela tem 16 anos, ela estava fazendo uma conferência na ONU quem é de nós que não tem medo de falar em público na ONU quem é de nós eu também achei que ela estava exaltada mas eu pensei, gente teve uma palestra, teve uma vez que eu travei por alguns segundos veio um vazio e eu não lembrava mais de nada era uma palestra sobre ética lá na OAB super importante e eu travei quem me conhecia viu que eu travei quem não viu que eu parei alguns segundos durou 10 segundos mas foram os piores 10 segundos da minha vida dizem, pesquisas que está entre os nossos 5 piores medos falar em público a menina tem Aspenger ou seja, ela tem uma necessidade pessoal de se isolar mais tenha compaixão com isso ela é super jovem ela está sendo super criticada ela abriu mão de muita coisa para ser um signo e ela estava falando na ONU para os maiores líderes do mundo como é que você ficaria diante de uma situação dessa? o seu discurso também ia ser exaltado você também ia ficar nervoso é uma defesa ela é adolescente, gente tenha compaixão onde é que você estava quando você tinha 16 anos? o que você estava fazendo? onde é que você estava discursando? que ideia você estava defendendo? pelo amor de Deus o valor dessa menina não é em relação às mudanças que ela efetivamente possa criar as mudanças práticas na sociedade são da conta dos governantes e das indústrias de verdade o poder da Greta é simbólico daí o poder dos símbolos ela representa um ideal ela representa o rompimento de uma apatia a minha geração era de um monte de gente apática é quando eu tinha 16 anos eu estava fazendo uma série de coisas eu via meus colegas viver na escola já era difícil essa menina no auge do privilégio que ela reconhece ela falou isso eu sou uma das sortudas quando ela disse ah, roubaram minha infância blá 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 foi uma forma dramática dela expressar isso mas ela disse eu sou uma das sortudas ela não está excluindo quem passa fome quem está na zona de guerra ao contrário ela está se reconhecendo como sortuda e dizendo e ainda assim eu estou aflita e preocupada porque o meu mundo eu não sei como vai ser daqui a um tempo então cara sim antes de criticar pessoas observe assimile e depois rebata ideias é pobreza de espírito de escuro de pessoas isso é o que em filosofia ou no direito a gente chamaria de argumento ad hominem ao invés de eu atacar as ideias eu ataco a pessoa tem um falso filósofo aí ao qual eu não faço a menor questão de dizer eu não topo com nenhuma ideia dele sim eu não fecho com nenhum das suas ideias eu inclusive acho ele uma pessoa perigosa não vou falar nome mas vocês sabem de que eu estou falando ele faz isso direto olha bem ele não argumenta e aí os seguidores imbeciloides dele resolvem dizer assim ah mas ninguém contra-argumenta ele é você não consegue contra-argumentar alguém um cachorro latindo e é equivalente você não consegue contra-argumentar alguém que ao invés de dizer assim olha os teus vamos por exemplo as tuas perspectivas estão erradas por este argumento por exemplo ética a minha ideia sobre ética é diferente aqui, aqui e aqui não ele vai dizer assim você é um imbecil é fedido é feio ele te inventa 500 apelidos fala um monte de palavras aí você fala como é que eu argumento com uma pessoa dessa uma criança cognitivamente falando para de ser infantil se você é de direita ou de esquerda isso não importa ouve ideias e de novo ah eu não acredito nas mudanças climáticas acho perigoso esse teu ponto de vista vai estudar mais respira fundo mas se você quer defender isso estuda e respira e de novo a menina tem 16 anos e está fazendo mais pelo mundo do que quase todo mundo que está criticando ela pelo amor de Deus gente teve jornalista atacando ela com palavrões e falando de coisas sexuais ela é menor de idade vamos ter um pouco de compaixão de respeito o outro por mais diferente que seja de você é um alter ego é uma extensão de você enquanto nós não tivermos capacidade de perceber isso a legitimidade do outro em ser nós não podemos desenvolver enquanto espécie aí as ideias de direita e de esquerda vão todas pro lixo se nós não tivermos condição de nos desenvolvermos consciencialmente enquanto criaturas lúcidas e capazes de dar respostas contemplativas generosas e sinceras pra um mundo fragmentado como esse o mundo está perdido não adianta a gente fazer nada não adianta a gente buscar nada se a gente não se desenvolver nessa extensão incapacidade de discutir ideias e não pessoas e de legitimar pessoas independente dele ter um ponto de vista completamente diferente do meu ou dela ou o que seja então a gente não tem capacidade de se desenvolver por fim sobre a Greta desejo ela sorte acredito que ela está no iniciozinho da caminhada dela sei que assim por exemplo ela ter ido pra lá num veleiro pra não gastar combustível sim são posicionamentos muito radicais e que não vão funcionar o avião por exemplo por mais combustível e tudo mais tem a questão do dano colateral ele causa danos pra natureza mas ele permite por exemplo que médicos consigam ir até o outro lado do mundo fazer assistência que voluntários quando haja terremoto do outro lado da terra vão até lá socorrer em tempo hábil pelo amor de Deus tem uma infinidade de benefícios que a velocidade dos transportes nos levaram então o que a gente tem que pensar é com os recursos e as tecnologias que desenvolvemos como podemos dar o próximo passo a ideia do Japão de uma sociedade não 4.0 pautada na tecnologia na Tecne mas sim uma sociedade 5.0 pautada no ser humano onde o ser humano seja o centro de transformação o epicentro de transformação e o epicentro de atenção não mais o lucro não mais a técnica não mais a tecnologia mas o indivíduo capaz de se conectar com os outros toda sorte do mundo pra Greta pra família dela e pra luta dela na qual eu acredito sim e que sim com 16 anos a gente se exalta a gente erra muito e ela tem tempo pra errar e ela pelo menos tá fazendo alguma coisa se mexe daí da tua cadeira e faça melhor que ela se você quiser criticá-la até o nosso próximo encontro Namastê gostou desse vídeo? então por favor não se esqueça de clicar no sininho se inscrever no nosso canal dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo pros teus amigos nas suas redes sociais ajuda muito o nosso trabalho a revolução de si tem a ver com interação tem a ver com contato tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem até o nosso próximo encontro Namastê